Este é o Corredor das Penitências. Há muito tempo a gente queria vir aqui a esse lugar. Uma luz lá, né? O pessoal que mora aqui. Bom, é uma região onde dizem que... Você está vendo que é uma estrada. Eu digo que é um corredor, mas é uma estrada. Muitos falam em o Corredor das Penitências. Por que, Padre Nenê? Porque esse Corredor das Penitências, Timio, é aqui onde as pessoas antigamente viam as aparições. E antes deles já tinham fama dessa localidade. Aí antes deles tomarem o corredor, eles se ajoelhavam, prostavam o joelho no chão, faziam as orações para que as assombrações... Eles não vissem as assombrações e nem aparições nenhuma. Mas mesmo com as orações que eles faziam e com as penitências, eles continuavam ver as aparições aqui de pessoas. Porque dizem que aqui nessa localidade, nesse caminho que a gente teve, teve muita morte. Pessoas que antigamente, isso aqui era tudo mata, né? E essa aqui era corredor. E então o pessoal vinha desprevenido, morriam uns de cedo, outros de fome. Que aqui não encontra casa, não encontra nada, né? Porque é um lugar muito deserto, longe. Mata. E as pessoas morriam aqui de sede, outros de fome, passavam muito peregrino, muita coisa aqui por essas localidades. E aí realmente foi o que aconteceu. Aqui ficou como corredor das penitências, mas que continua ainda havendo muitas coisas aqui nesses corredores. Muito bem. Então eu também tomei de surpresa, porque observem aqui, é... Corredor aí, Tim. Que é lá, exatamente. E bem... Corredor. E bem sinistro, viu? Pra você ver que é mata de um lado, mata de outro. E olha, Pernick, isso aqui é recente. Imagina isso no passado, como não é que é. Pois é. Bom, apesar de estar recentemente, a gente percebe, Pernick, do tempo que nós estamos aqui nesse corredor, já andando há muito tempo, a gente não passou um ser vivo aqui ainda. Não. Né? Ou seja, só anda por aqui, talvez durante o dia, quem tem algum compromisso. É. Quem tem algum compromisso, né, Pernick? É. É um local ainda cheio de mato, é um local cheio de mataria, e a gente percebe que... É o corredor mesmo aí, ó. Ah, tô vendo. E longo. Longo, e é aqui onde dizem que tem penitência. Pernick, e a história que dizem que existe um homem que passa aqui, as pessoas sempre contam essas histórias? É, diz que passa um homem aqui, às vezes amontado num cavalo, que só vê o trincado do cavalo e o zaboi. Tretê, 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 e as pessoas... Fica todo mundo assombrado com aquele cavaleiro que... Tem vezes que você vê a pisada do cavalo, mas você não vê passar ninguém por você. É como se fosse alguma coisa misteriosa do outro mundo. É, e também vê mulheres aqui, ó, atravessando pra um lado de outro aqui, de uma mata pra outra, que vocês dá pra ver que é mata. Então é um lugar bem, bem sinistro. Aí pediram, né, pra que eu viesse aqui, é, pra fazer umas orações. A gente tá mostrando aqui essa localidade, mas a gente, vamos voltar aqui com mais vigor, né, e com mais orações, com mais coisas, pra poder ver se a gente tenta, entendeu? Ver se a gente tenta eliminar um pouco aqui dessas aparições, que é pra o pessoal começar a ter suas atividades e passar, porque aqui é um corredor que sempre passa alguém, né? Só que não tem casa, é difícil. Eu quero mostrar pras pessoas que estão acompanhando, Pai Henrique, que nós estamos vindo durante essa noite, essa noite cedo, e é cedo, e a gente quer mostrar pra você o corredor onde dizem que um homem aparece de cavalo, e às vezes algumas mulheres, vozes, de pessoas rezando, como se fosse um... Uma procissão. Exatamente isso, Pai Henrique, eu queria falar, como se fosse uma procissão. E a gente sabe que é um grande mistério, eu não tenho muita informação a respeito disso, mas nós viemos aqui, Pai Henrique conhece muito mais do que eu esse local, e eu queria mostrar pra você o silêncio, o deserto e a solidão desse corredor, onde praticamente existe uma procissão, e também onde se vê um homem a cavalo, e é um grande mistério, porque as pessoas passam de madrugada, às vezes caminhando aqui, quando passam e vê aquele galope, vê um homem, quando de repente não vê mais nada, tudo desaparece, e volta ao absoluto silêncio. Que mistério envolve essas aparições, Pai Nenê? É, ô Timinho, e aqui um dia desse passou um senhor, que até inclusive ele foi de uns testemunhas que falou pra mim, que ia passando aqui um pouco assim de 10 pra 11 horas da noite, e aí só ouvia aquela cantalória, aquelas rezadeiras, aquelas vozes de uma multidão de gente, como se fosse uma procissão, né? Só que essas vozes nunca passaram por ele, essa procissão nunca passou por ele, ele deu caminho, ficou esperando passar e não apareceram ninguém. Ele entrou em estrado de choque, aí foi parar até no médico, né? Certamente. Recentemente, tem o quê? Tem uns 8 dias, mais ou menos, pra 15 dias. Aí pediram que a gente voltasse aqui, pra realmente a gente ver o que realmente está acontecendo nessa localidade, né? Bom, essa é justamente a história que nós estamos contando pra você das assombrações. E nós queremos voltar aqui, nós estamos andando, contando a história pra você. Oi, exatamente. Aqui tem uma casa, ó. Vejam que a casa... Vem cá, Gê. Olha, a casa é abandonada, fechada. Certamente, as pessoas têm medo do que contam por aqui, né? E essa realmente, de fato, nem energia tem, porque algumas casas abandonadas que passamos por aqui, nós vimos ainda a luz, aquela luzinha vermelha. E essa aqui não, ó. Não tem. Está abandonada há muito tempo. Como nós não temos permissão pra entrar, e nós viemos aqui só pra mostrar o local abandonado, o deserto e o corredor... Mas a gente andou muitos quilômetros, né, Tim? Muito. Desde cedo que nós estamos andando. Mas, como é cedo, é provável que essas aparições, elas só apareçam nas horas mortes, como diz o Palenê, né, Palenê? É. O senhor mesmo viu aqui de 10h30 pra 11h da noite. É, nessa hora. Como é cedo, é umas 8h da noite. É. Nós vamos permanecer aqui. Até as horas mortas... Isso, e vamos ver o que é... As horas mortas, geralmente, ela vai da meia-noite até 3h da manhã, né, Pai? 3h da manhã. Até as 3h da manhã. É o horário onde os portais se abrem e as forças malignas, diabólicas, libertam-se pra poder afugentar as boas almas aqui. O Jerry tá mostrando pra você, é um corredor enorme, é, e nesse corredor que vai de um lugar a outro, só tem essa casa aqui abandonada. Fala, Jerry. Parece que teve atividade de gente por aqui, ó. Por quê? Olha, uns frascos, ali, ó. Papelão. Certamente pessoas que passam, Jerry, por aqui. Às vezes passa, porque aqui é um corredor que, às vezes passa, de vez em quando, passa gente aqui. Aqui não é abandonado totalmente. É. E nós viemos à noite pra mostrar às pessoas que acompanham, olha lá, Jerry, que isso aqui realmente é um, peraí, peraí, peraí. Olha lá, lá, vem alguém. Peraí. Tem alguém. Você viu? Silêncio total. Vamos ficar aqui, gente. Eu ouvi tipo animal andando. Chocalhos. Você ouviu, pai? Vi. Chocalhos. Vamos permanecer por aqui até meia-noite. Vamos ficar de vigília e voltaremos nas horas mortas. Vamos ficar um pouco por aqui ainda. Quero continuar, Jerry? Quer continuar? Parece que eu vi alguma coisa passando lá na frente. Já disse que viu alguma coisa, pai, né? Passando lá na frente. Então vamos continuar aqui, pai, né? Alguma coisa? Está andando aqui, olha. Vem andando aqui, Tim, olha. O quê? Você viu alguma coisa, pai? Eu vi. Eu vi, Chocalhos. Olha, pai, e não é nem ainda meia-noite, viu? Pessoal. Olha lá, está andando. Está andando. Pera aí. Oi. Coisa, viu, gente? Um mato fechado desse, como é que anda aí dentro? É aqui. E aqui. É só nós andar, ele anda. Já vi, eu tive. Ele ainda mata. Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá. Vai pra cá. Pera aí. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Não, não se conferir aí dentro. Não tem nada, não. Na casa, na casa. Fiquei na casa. O que eu vi pareceu uma sombra, mas deve ter sido impressão minha, Pai Nenê. Fiquei na casa, mas não tem nada. A sensação é a sonha das árvores. Acho que foi que bateu aí, Pai Nenê. Estranho, gente, é o seguinte aí, vamos ter que aguardar, vamos ter que aguardar, Pai Nenê. Vamos aguardar até as horas mortas, Pai Nenê. Serão feitas orações? O que é feito nessas horas? Nas horas mortas aqui eu vou ver o que eu vou poder fazer, entendeu, time? Vou fazer as orações de libertação e vamos ver, né? Vamos aguardar. A história aqui é realmente muito sobrenatural, pessoal. Esse corredor das penitências, onde barulhos tipo procissão é ouvida, e um cavaleiro. Os trotos, pelo menos, são ouvidos aqui e ninguém sabe de fato o que é. E vamos permanecer por aqui. Tchau. 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 Tchau.